Viu um rio nascer Sair do chão Da fonte azul Crescer Conquistar seu lugar Viu Me navegar Sol e sem parar Ver guerra e paz e amor Como um rio faz o seu caminho Para chegar ao mar Como um rio Amar o seu caminho Vou também amar Me amar Dentro em mim ouvir Eu posso até sentir Eu sei também Sonhar E amar como amei Mas vou traçar Vou por ruas seguir Eu sei que vou Como um rio Como um rio Faz o seu caminho Para chegar ao mar Como um rio Amo o seu caminho Vou também Vou também Amar Viu um rio nascer Sair do chão Sair do chão A fonte azul Crescer Conquistar seu lugar Viu Viu E navegar Sonhos sem parar Ele quer mais paz e amor Como o rio faz o seu caminho Pra chegar ao mar Como o rio ama o seu caminho Vou também amar Como o rio faz o seu caminho Pra chegar ao mar Como o rio ama o seu caminho Vou também amar Como o rio ama o seu caminho Como o rio ama o seu caminho Como o rio ama o seu caminho